Com todos aqui, meu Deus, eu queria deixar em primeiro lugar o nosso agradecimento a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, Ele que nos dá ânimo, Ele dá força e nos dá esse vigor para que a gente possa realmente manter as nossas atividades, principalmente uma atividade dessa igual, a eroterapia. E falando da eroterapia, falando no amor, falando em tudo aquilo que Deus tem proporcionado para cada um de nós, eu quero deixar aqui o versículo 6, capítulo 6, versículo 10 de Gálatas, que fala assim, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer que nós temos um coração voltado para Deus. Aquelas pessoas que pensam na bondade, que pensam no amor, elas querem saber. de que forma ela vai contribuir para que o próximo, ele também esteja da mesma forma de igualdade para cada um de nós. Se eu estou bem, eu quero que o meu irmão também do lado esteja bem. Então isso nos proporciona que Deus, Ele é um grande ser, cheio e feito de amor, que proporciona para cada um de nós. Então a Ele, esse primeiro momento que nós temos aqui de agradecimento. Queria fazer menção aqui, agradecer a presença do nosso prefeito Fábio Gentil. As demais autoridades que se encontram presentes, a Thais, aqui representando a doutora Cleide Coutinho, aos pais, às nossas crianças, que são praticantes aqui da hipoterapia, aos vereadores, secretários, enfim, toda a equipe faz parte desse contexto nosso, de sociedade. Queria também fazer menção à nossa grande equipe, que essa equipe realmente tem se doado, tem doado muito o seu coração, o seu tempo, para que a gente possa trazer uma grande relevância que esse trabalho nosso aqui da Polícia Militar e de cada um deles dedicado a cada uma criança. E nós sabemos que a hipoterapia tem como principal instrumento o cavalo. Então o cavalo, ele que proporciona toda essa dimensão, ele que proporciona dentro do instrumento terapêutico e que a gente possa trazer. E que a gente possa trazer. Não sei mesmo, não catua de ouro. Não sei mesmo, não catua de ouro. Não catua de ouro. Não sei mesmo, só a gente vai, catua de ouro. Você entendeu? Pronto, ele faz aí. Agradecer. Então o cavalo é um instrumento terapêutico que traz, que proporciona o desenvolvimento do meio psico-social de pessoas com deficiência intelectual e física. E traz justamente essa inclusão social e um benefício maior, que é proporcionar a cada um deles o aumento da potencialidade, não só na parte física, mas na parte intelectual de cada um. E essa inclusão social que nós fazemos, que é o nosso carro-chefe da polícia militar, chamada ecoterapia, ela se dá apenas devido a essa grande soma de esforço e essa grande união de parceria que nós temos. E quem ganha muito mais, com certeza, de sociedade, são esses pais que têm uma melhor qualidade de vida, não só voltado para a família, mas voltado também para a sociedade, não que é que possam ir. E essa contribuição que nós temos da polícia militar, assim como bem falou, cada um aqui passou, desde a época da fundação, com a estrutura, que a gente proporcionou justamente hoje a matriarca, a doutora Cris Coutinho, que nos proporcionou essa estrutura de isso. E o Fábio, entendendo a necessidade e a sensibilidade da gente ampliar esse horizonte de benefício da nossa sociedade, também nos proporcionou a contratação de uma grande equipe que nós temos hoje. E nós temos já, dentro dessa condição, futuros. Até mesmo porque nós temos conversado muito com o professor Chiquinho e ele já, de antemão, quando nós estivermos um pouco mais para frente, ele já pensa já em nos proporcionar, em ter a condição de a gente aumentar e ampliar justamente esse atendimento, até mesmo com mais profissionais. E para a gente é só lutar. Passei 12 anos trabalhando na hemoterapia São Luís, e a gente sabe que não existe nenhuma riqueza maior. Não existe dinheiro nenhum nesse mundo que pague do seu aviso com uma criança, da satisfação de um pai e uma mãe, de saber que seu filho vem para cá. E um médico, muitas das vezes, que ele fala, seu filho, mãe, nasceu com um determinado diagnóstico, compre uma cama confortável para ele, uma cama com colchão d'água, compre uma rede confortável para ele, compre uma cadeira de roda e tente incentivar ele para que ele possa, no mínimo, estar com o uso, fazer a inclusão social dele com outras pessoas. Mas hoje, a garantia que eu tenho dessa experiência, desde São Luís, como pioneiro de lá, da equipe que nós tivemos, e trazendo para cá, nesse direcionamento, nós sabemos que hoje nós temos crianças que estão andando, que até então não andavam. Crianças que falam, que hoje, que antes não falavam. Então, são muitas coisas gigantes dentro da hemoterapia. E não é à toa que a hemoterapia hoje é reconhecida pelo Fundo Nacional de Saúde, e por todos os médios que passam por essa experiência. E dizer aqui a minha gratidão imensurável ao Coronel Rui, que também foi uma das pessoas que pensou, uma das pessoas que idealizou. Quando eu vim para cá, na época que eu estava assessor do Coronel Pereira, comandante-geral da Polícia Militar, ele aproveitou, me chamou, foi em São Luís, começou comigo, porque ele sabia que eu tinha, que eu sou técnico na hemoterapia, e trouxe para a gente justamente essa demanda, e fazendo análise de sugestões. Então, é uma sugestão que a gente deu para ele, algumas situações que nós tivemos, ele acatou, e com o entendimento dele, junto com a equipe, graças a Deus, nós montamos essa hemoterapia, e hoje, ela tem a cada dia mais avançada, proporcionada e melhorada. E aí